E quando você perde pro Palmeiras desse jeito, o mundo acaba pra mim. Pô, eu não consigo fazer amor com a minha mulher que eu fico broxa. Não consigo brilhar ali. E quando você perde pro Palmeiras desse jeito, o mundo acaba pra mim. Pô, eu não consigo fazer amor com a minha mulher que eu fico broxa. E quando você perde pro Palmeiras desse jeito, o mundo acaba pra mim. Pô, eu não consigo fazer amor com a minha mulher que eu fico broxa. Obrigado.